Olá, bom dia! Estamos ao vivo transmitindo mais um painel ASFOC, ASFOC Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Fiocruz, já um programa tradicional, já vamos completar dois meses de programas no ar. Toda terça-feira iniciamos às 19 horas e agora estamos implementando esse horário das 12 horas, fazendo uma audiência diferenciada num horário entre o fim da manhã e o início da tarde, que muitas vezes as pessoas têm mais disponibilidade, trazendo sempre temas ligados aí, políticas de Estado, políticas de saúde, procurando trazer para as redes sociais o debate direto, personalidades, especialistas, neste momento em que a questão do coronavírus radicalizou o debate nos meios digitais. Hoje o debate público acontece na internet de maneira incessante, direta, permitindo que cada pessoa possa fazer seu arbítrio, escolhendo das fontes diretas, que isso também é muito importante. Os lives hoje, tem muita gente falando, tem muito live, sim, mas é a possibilidade de você ouvir das pessoas que são especialistas, de formadores de opinião, influenciadores, de maneira direta, sem ser alguém que falou, alguém que contou. Então, essa é uma possibilidade que você tem de fazer a sua narrativa, fazer o seu arbítrio. Hoje o tema que nós propomos é soberania, saúde e ciência. Esqueci até de me apresentar, meu nome é Sérgio Legre, sou jornalista colaborador aqui do painel Asfoc. O nosso tema é soberania, saúde e ciência. O que essas três palavrinhas têm de relação entre si? O que elas podem construir juntas ou podem provocar se não tem uma construção conjunta? Nossos convidados hoje, em seguida, inclusive vou passar a palavra, é o Paulo Garrido, presidente da Asfoc Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Fiocruz, o Pedro Barbosa, o Pedro que é presidente do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, hoje falando lá do Rio de Janeiro, onde o Paulo também está presente. E também aqui o Roberto Requião, muito conhecido, ex-senador, ex-governador, parlamentar sempre ativo, debatedor dos temas públicos, sempre presente. Agradecemos a vinda de todos vocês aqui para debater o tema que nós estamos propondo. Nós começamos ao meio-dia, vamos até no máximo uma hora, e aquelas pessoas que quiserem já deixar suas perguntas, já tem sempre o pessoal que estava aí nos esperando, audiência já cativa dos nossos programas, muito bem-vindos. Paulo Garrido, passar a palavra para você para fazer uma pequena abertura, por favor. Obrigado, Sérgio. É um momento muito especial para receber a gente receber pessoas tão especiais. Nós, do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Fundação Valdo Cruz, da Asfoc SM, tivemos as vendas recentes com o senador Roberto Requião, agenda da Frente de Soberania Nacional, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, também com o Pedro Barbosa, recentemente, com a construção do Centro Hospitalar Covid-19, lá na Fundação Valdo Cruz. Nos reunimos também, essa semana, sábado e ontem, com a coordenação regional Asfoc Paraná, né? E é um momento muito especial, são dois que podem trazer muita contribuição, subsidiar o nosso sindicato nas ações que a gente vem trabalhando por uma unidade, pela construção de um projeto para a nossa nação. Então, eu vou, em pequenas palavras aqui, nós, trabalhadores e trabalhadoras da Feu Cruz, consideramos o projeto de Paulo Guedes e Bolsonaro um verdadeiro desastre para o país. Um projeto que destrói a nossa capacidade enquanto país de reagir a crises sanitárias e econômicas como aqui vivemos, estamos vivendo. Não atende às demandas sociais, desarticula a produção científica, acaba com a indústria, destrói o meio ambiente, gera dependência, desemprego, miséria e violência. Não leva ao caos social, ao obscurantismo e à barbárie. Na Feu Cruz, nós vemos, fazendo essas afirmações, defendendo essas questões, já há um bom tempo, né? Já na Feu Cruz, nós estamos por um projeto de desenvolvimento sustentável e inclusivo, um projeto construído nos marcos da democracia, um projeto nacional que tenha como elementos centrais a garantia do bem-estar, a responsabilidade ambiental e social e a soberania nacional. Lutamos por uma economia inclusiva e por um Estado para todos, onde ninguém seja abandonado à própria sorte. Consideramos que a área de saúde pode e deve participar do desenvolvimento de forma a associar a alavancagem econômica, a industrialização e as demandas sociais expressas no sistema único de saúde, em programas que possibilitem melhorar a qualidade e as condições de vida da população. Não tem sentido, por exemplo, comprar todo ano, de forma repetitiva e crescente, vacinas, insumos, medicamentos, próteses, equipamentos, aparelhos e instrumentos para a de saúde indefinidamente. Isso provoca déficit na balança comercial. O melhor é acoplar essas compras, que são imprescindíveis, para atender as necessidades da saúde da população. Há contratos de transferência de tecnologia. O Brasil, pela existência do sistema único de saúde, é um mercado que interessa aos produtores internacionais. produzindo aqui, incorporamos tecnologia, geramos empregos no país e reduzimos o déficit da balança comercial. Com o tempo, podemos nos tornar fornecedores de tecnologia para outros países. É preciso lembrar que essas tecnologias não se limitam à aplicação no campo da saúde. Elas podem ser adaptadas e empregadas em uma série imensa de outras atividades. Gostaríamos que Pedro Barbosa e o treinador Alberto Requião abordassem essas questões que se mostram fundamentais no combate à pandemia e na construção de uma saída para o país. Vamos ao debate. Obrigado. Ok, obrigado, Paulo Garrido. E agora vou passar os nossos dois convidados, concedendo cinco minutos, para fazer uma fala inicial, uma fala a respeito do tema colocado aí, que é a soberania, saúde e ciência, começando pelo Pedro Barbosa e depois o senador Requião. Mais alto o seu som, Léo. Tá ok, tá ok. Tá falando muito baixo. Então vamos agora cinco minutinhos para cada um dos debatedores, começando pelo Pedro Barbosa. Bom, bom dia a todos, bom dia Paulinho, bom dia aí senador, senador Requião, Sérgio Lerner. Inicialmente agradecer o convite para um debate de tão importante relevância e parabenizar a Choque e o Paulinho por essa iniciativa que vamos tratar de procurar enriquecer. Esse, a marca soberania, saúde e ciência, colocada como mote, ela nos permite, de fato, uma conversa bastante ampliada e ela não é à toa e foi muito bem escolhida. Na verdade, ao estarmos diante dessa pandemia, o que sobressalta é, de fato, uma grande limitação do Estado. E não estamos falando apenas do caso brasileiro. Eu gostaria de, se o caso brasileiro é um pouco mais dramático, eu acho que esse processo pega o mundo e o seu modelo de desenvolvimento de modo extremamente grave. grave. Eu tenho conversado com alguns colegas, eu diria que, de um modo geral, a sociedade global, ela encontra-se no que eu chamaria de uma crise crônica. Uma crise crônica pelo modelo de desenvolvimento que a gente tem cursado nas últimas décadas. Talvez a expressão maior disso seja todo o debate sobre o modelo de desenvolvimento e aquecimento global, com lógicas bastante desiguais de desenvolvimento, bastante estudantes e que colocam em xeque o processo, a lógica de desenvolvimento. Então, isso é como se a gente estivesse padecendo de uma doença crônica no âmbito global. O que ocorre com a pandemia é um processo extremamente agudo, onde os limitantes, onde as condições estruturais do conjunto das sociedades, como as mais ou as menos, aparecem com enorme, com enorme debilidade. As debilidades, de fato, lidar com, e elas são agudizadas nesse processo, lidar com os agravos decorrentes dessa, dessa, dessa pandemia. Então, a gente combina uma situação crônica, uma situação muito mais complexa e muito mais limitante em estados onde as questões, as prioridades de natureza social, de desenvolvimento mais igualitário, mais includente, são mais penalizadas. E, ao mesmo tempo, trazem, aceleram processos que estão aí já amadurecendo, como as lógicas de alteração da organização do trabalho, como as lógicas de desenvolvimento e soberania dos países. No caso brasileiro, para não me estender muito, a gente percebe, de fato, apesar, e é preciso saudar, o fato do Brasil ter um sistema único de saúde, mas, apesar dele, a gente observa o quanto esse processo pega o país numa situação extremamente vulnerável e com graves limitações para enfrentar. Mas, mesmo assim, a gente observa, no âmbito global, uma, e no Brasil, ainda que timidamente, uma necessidade de reversão de algumas políticas, né? Observa-se que, se não for o Estado, observa-se que, se não for os sistemas públicos universais, observa-se que, se não for políticas de renda, políticas de atenção e segurança social, esse quadro seria extremamente mais dramático, né? Então, eu acho que esse processo, o Paulinho adiantou algumas coisas, faz com que a gente nos obrigue a rever, claramente, lógicas de organização do Estado, das relações Estado-sociedade, do papel do Estado no fomento à economia. E eu gostaria de destacar o quanto esse processo coloca a saúde como um bem, como uma finalidade da sociedade. E ao colocar como uma finalidade, no sentido de, nós somos obrigados a nos mover para salvar vidas, como é que, do ponto de vista da organização, da lógica de trabalho, e como é que é? E aí eu não estou falando apenas do, da necessidade do desenvolvimento do complexo econômico-industrial, de forma soberana e menos vulnerável. Seguramente, nós podemos falar, e essa pandemia está trazendo isso à tona, de como a gente mora, de como a gente se transporta, de como a gente estuda, de como a gente distribui e protege a sociedade. Me parece que essa pandemia, combinado, portanto, a dimensão que eu chamaria de dimensão crônica do desenvolvimento global, em particular no Brasil, repito, de uma forma excludente, de uma forma desigual, ela precisa ser rapidamente revista. Isso significa, de um modo, valorizar bastante algumas poucas iniciativas, e um caso que salta mais aos olhos, a perspectiva da soberania no âmbito do desenvolvimento econômico-industrial da saúde, mas como isso deve provocar outras lógicas, outras induções, outras iniciativas, na forma de trabalhar, na forma de estudar, na forma de se transportar, na forma de proteger, na forma de distribuir, na forma com que o Estado, de modo, de um modo novo, reinvente, se reinvente. Isso é mais fácil onde alguns países possuem já lógicas de proteção social e de desenvolvimento mais igualitário. Em alguns outros países, isso é muito mais difícil, mas muito mais urgente, como é o caso do Brasil. Então, o tema soberania é um tema, seguramente, que nos move esse binômio, ciência, desenvolvimento tecnológico, e aí não desenvolvimento tecnológico apenas da saúde. Como é que o desenvolvimento tecnológico pode reinventar vários modos de se viver, vários modos de trabalho? Podemos falar até da lógica do, que foi muito presente, do trabalho remoto. Qual é o impacto disso? Qual é o impacto do, de não termos acesso à renda, e estamos falando numa perspectiva de alteração da organização do trabalho, para o trabalho cada vez mais intensivo em formação, em tecnologia. que impacto isso tem? Como contrabalancear isso com políticas de proteção? Enfim, são elementos que me parecem, merecem ser bastante discutidos entre nós, e espero que esse debate hoje contribua para essa discussão, para formatarmos novas ideias. Então, ok. Obrigado, Pedro Barbosa, por essa fala de introdução. Pedir, dentro do mesmo tempo, cinco minutos, a fala do Roberto Requião. Tudo bem. Mas, mantendo a minha observação a você, galera, está falando muito baixo, e tem uma certa dificuldade em ouvir. Mas, eu, por economia processual, poderia dizer a vocês que estão nos assistindo, que a intervenção do Paulo Garrido e do Pedro Barbosa, de certa forma, colocaram de forma muito clara o problema que nós estamos vivendo. Mas, eu participo aqui, desse debate, na condição de presidente da Comissão Mista de Defesa da Soberania Nacional do Congresso Nacional, com a participação do Senado e da Câmara. Então, eu quero traçar um ambiente mais amplo. Quero colocar a questão que nós estamos vivendo num círculo mais amplo do que acontece no mundo. Não sei, antes, fazer uma observação. Eu acredito que essa história de privatização da Fiocruz, privatização da saúde, acabou. Porque o discurso dos conservadores e da direita era muito claro. Antes dessa crise, o Estado deve se encarregar apenas da educação, da saúde e da segurança. Mas, depois, quando assumiram o governo, entregaram a condição da economia para os banqueiros, representados pelo Guedes e com o apoio do estrião Bolsonaro, eles passaram a privatizar a saúde, a educação e a segurança. Mas, a crise do coronavírus demonstrou com clareza, no Brasil e no mundo, que a saúde pública é uma questão de toda a sociedade, é uma questão do Estado. E não se falará mais, quero acreditar, em privatização de empresas tão extraordinárias como a Fiocruz. Mas vamos lá à exposição que eu gostaria de colocar a vocês como início da minha participação. Lá atrás, surgiu a social-democracia na Europa. A social-democracia surge quando o comunismo toma conta da Rússia e ameaça as economias da Europa toda com a comunização, a estatização absoluta de todos os órgãos públicos, as empresas, o capital produtivo. E os detentores do poder econômico na Europa se apavoram e, com medo do comunismo soviético, começam a fazer concessões às reivindicações populares. Daí surgem as leis trabalhistas, as consolidações de lei do trabalho, o voto feminino, o respeito às minorias étnicas. E o processo evolutivo da sociedade, o processo civilizatório, avança de forma extraordinária. Ainda mais depois da queda da Alemanha, que era um regime de direita, uma associação entre o Estado e os grandes empresários alemães. A Rússia, no entanto, em determinado momento, sofre o processo da glasnosti, o degelo. E logo depois a perestroika que é a reconstrução, o comunismo soviético alui. E esses capitais, esses detentores do grande capital, que fizeram uma série de concessões que se constituíram na social-democracia europeia que se espalha pelo mundo, vão à revanche. Eles querem, com a queda da União Soviética, de um perdido medo do comunismo, eles querem agora de volta todas as prerrogativas que tinham cedido para as populações, para os trabalhadores, para as minorias. E se organizam para isso num tripé. Primeiro ponto de apoio do tripé das forças econômicas. A precarização dos governos. Os governos passam a ser uma espécie de mandaletes do capital, de órgãos repressores contra os movimentos populares, e todo o poder passa a ser concentrado nos bancos centrais, dominados pelo capital financeiro. É o início da brutal financiarização da economia. Segundo ponto de apoio. A precarização do parlamento. O executivo já estava precarizado pelos bancos centrais. A precarização do parlamento através do financiamento privado de campanhas eleitorais. Os partidos passavam a receber o financiamento de grupos econômicos de banqueiros. E o discurso dos candidatos no processo eleitoral não tem nada a ver com a prática deles no exercício do seu mandato no parlamento. Ele se reporta única e exclusivamente aos seus financiadores. E o terceiro ponto de apoio. O terceiro ponto de apoio é a precarização do trabalho, a precarização dos sindicatos, o fim da aposentadoria pública. E cá entre nós, essa aposentadoria, o sistema de aposentadoria do Brasil, é cópia do sistema alemão, que foi implantado lá no início da unificação da Alemanha pelo Bismarck, segundo ideias de um filósofo que já tinha morrido naquela época, chamava-se Johann Fichte. O que dizia o Fichte? Dizia o seguinte, a oligarquia da nobreza caiu porque a burguesia foi aumentando em número e em capacidade financeira e resolveu não se submeter mais aos direitos hereditários que davam prerrogativas absurdas de comando dos países e da sociedade para a hierarquia da nobreza. E ele dizia o seguinte, isso vai acontecer agora com os famosos liberais. Vai acontecer por quê? Porque eles estão em minoria, tomando conta do poder nos estados e, ao mesmo tempo, os trabalhadores estão aumentando em número. Os liberais, os ricos, os detentores do dinheiro, vivem da sua renda, da renda de suas terras quando ficam velhos e a sua força de trabalho alui. Já os trabalhadores não têm condição alguma de sobreviver quando a sua força de trabalho se esgota e diminui. Então, o Bismarck diz o seguinte, não, aqui na Alemanha, no nosso processo de reunificação, não vai acontecer, porque nós vamos garantir com a participação do Estado, dos empregadores e dos trabalhadores, um sistema de aposentadoria para que o trabalhador seja amparado na velhice e no momento que a sua força de trabalho vier a diminuir. E ali se instalou a famosa Previdência Social, que foi copiada em um determinado momento pelo Brasil. Mas vamos lá. Então, essa revanche do capital se espalha pelo mundo. E chegou no Brasil. No Brasil, ela foi apoiada por um projeto chamado Ponte para o Futuro, organizado por um tal de Marcos Lisboa, é Marcos Lisboa, do Instituto de Pesquisa e Ensino de São Paulo. Esse Marcos Lisboa escreveu o texto que o famoso Michel Temer tentou implementar. É o mesmo texto de hoje, do Guedes, só que na época do Lula, com o Meirelles, sem o Temer ter se assunido e com Joaquim Levy, ele ia mais devagar. Mas era um projeto internacional do capital financeiro, um projeto geopolítico dos Estados Unidos para tomar conta do mundo. Eu li outro dia uma carta do Jim Carter, ex-presidente dos Estados Unidos, ao Trump. E ele dizia o seguinte, Trump, eu entendo que você tem medo do crescimento da China, porque agora a guerra já não é mais a geopolítica ideológica. é uma guerra geopolítica pura em torno do domínio do planeta, pelas potências e pelo capital. E os Estados Unidos representam o capital financeiro e uma parte da Europa também. Mas então, o Jim Carter diz, você deve ter medo do crescimento da China mesmo, porque nos últimos anos, nas últimas décadas, os Estados Unidos investiu 300 trilhões de dólares nas forças armadas, com o objetivo de derrubar governos no mundo inteiro e conseguir acesso e comando das gerações de energia, do petróleo, dos minérios importantes para o desenvolvimento do mundo moderno. E a China, ao contrário, a China investiu em trem-bala, em robotização, em tecnologia avançada, está construindo agora a Rota da Seda, que é uma espécie de plano Marshall moderno, sem ter tido a veleidade de intervir militarmente em país nenhum do mundo. Então, a China conseguiu um avanço impressionante que os Estados Unidos não conseguiu. Então, nós estamos no meio dessa briga. A briga agora não é mais da liberdade e do comunismo como foi no passado. É uma briga geopolítica pelo comando do mundo. E o nosso Brasil, Paulo, nosso Brasil, Pedro, é grande demais para ser novamente um satélite nesse jogo. Nós temos que ter um projeto próprio de desenvolvimento. Nós temos que construir o nosso projeto civilizatório com a liberdade democrática e com um programa muito claro de desenvolvimento, um programa econômico, político e social. É isso que nos está faltando no momento. E o raio do coronavírus, que não pode ficar fora da nossa pauta, tem, para qualquer pessoa que possua mais de dois neurônios na cabeça, solução fácil. É o isolamento pesado, eu diria que hoje um isolamento de 20, 30 dias, testes em massa para verificar aonde o vírus se propaga, onde ele existe, onde ele não existe, para poder ser administrada uma provável abertura, quando possível, ao longo do tempo. À espera de um processo de cura ou de uma vacina. Já se anunciam por aí vacinas, vários países e laboratórios, e enquanto a China diz que se conseguir a vacina ou a cura, ela será patrimônio da humanidade, os laboratórios privados, imagino, se chegarem a isso, podem ganhar verdadeiras fortunas, melhorando a sua posição nesse ranking de detentores do capital financeiro e comandantes do mundo. Então, minha gente, eu acho que a coisa passa por aí. Falta ao Brasil, hoje, um projeto brasileiro, mas o que eu vejo são disputas pessoais de fulano, beltrano e ciclano, pensando numa candidatura à presidência da República. E, mais recentemente, eu vi elaborar aí um abaixo-assinado numa frente democrática. Uma frente democrática que não contempla os direitos do trabalhador, não contempla a soberania do país, não contempla de forma alguma a nossa independência e que consagra a política do Guedes. É uma frente democrática para remover o Bolsonaro, que é um incidente nesse jogo geopolítico de dominação financeira do mundo, mas valorizar e conservar o massacre dos trabalhadores, a liquidação das empresas públicas e da soberania nacional. Nós temos que resistir a isso. É uma frente de oportunistas, de ingênuos, mas, de qualquer forma, fica bem claro para mim, com o Fernando Henrique, com o Hulk, com as pessoas que entraram. Eles querem a manutenção das reformas implementadas pelo Guedes e pelo neoliberalismo fracassado no mundo e o afastamento do Bolsonaro, porque o Bolsonaro se veste mal, diz muito palavrão e senta muito mal à mesa. Nós precisamos elaborar esta frente. E, a partir dessa discussão da importantíssima Fiocruz no Brasil, vamos ver se evoluímos nisso. É o recado inicial. Valeu. Um abraço. Muito bom. Obrigado, senador Roberto Requião. Pedro Barbosa, vou colocar algumas questões que o público colocou aqui, a nossa audiência. Tem três, quatro questões nessa linha, que é sobre o alto grau de dependência externa dos insumos de saúde, inclusive até de baixa complexidade, como as máscaras, respiradores. aparentemente a indústria brasileira que era tão forte repercutiu junto em geral ao cidadão essa informação de que nós não tínhamos na verdade grande capacidade plural de fabricação e muitas coisas dependendo de insumos de fora. Isso foi uma surpresa ou vocês que já estão aí na saúde, são pesquisadores, já tinham ciência desse grau de dependência? Então, Sérgio, essa questão é bem posta, o Paulinho tocou no assunto já na partida, não há dúvida que, apesar de políticas que nos últimos décadas, basicamente já do início dos anos 2000, com a presença importante de formuladores da Fiocruz, acho que é importante destacar desde Eze Gordeiro, Rinaldo Guimarães, recentemente, acho que um papel importantíssimo desempenhado pelo Carlos Gadelho, temporão, no sentido de compreender o dinamismo da saúde como algo extremamente virtuoso, no sentido de simultaneamente prover condições de desenvolvimento, portanto, de mobilização da indústria, mais articulado com as possibilidades de acesso, no sentido de prover de forma soberana ao sistema público e mesmo ao sistema privado, acesso a insumos e bens no campo da saúde. Isso significa, de fato, algo que nós tivemos iniciativas importantes, que a gente poderia chamar de, e o Carlos Gadelho coloca muito bem, de economia política da saúde, qual seja de uma combinação de ciência, tecnologia, desenvolvimento industrial, capacidade de compra do Estado, mobilização dos agentes financiadores nacionais, mobilização e desenvolvimento da indústria nacional e provimento de acesso a insumos, medicamentos, vacinas, equipamentos e demais de outros insumos. Então, nesse momento, de fato, poderia ser muito pior, mas se mostrou claramente a fragilidade. Nós estamos falando de máscaras, podemos falar também de ventiladores, da ausência do Parque Nacional de produção de ventiladores. Então, isso, de fato, é um tema. O senador Requião colocou bem, me parece que a sociedade compreende muito mais a partir de agora a saúde enquanto um bem inalienável, um efetivo direito do cidadão e papel do Estado, mas não apenas do ponto de vista da compreensão de acesso, mas de compreensão da dinâmica entre acesso, provimento de serviços e capacidade soberana nacional. Agora, eu iria adiante essa pandemia, além de chamar atenção para essa dimensão de fortalecimento dessas políticas de ciência, tecnologia, desenvolvimento industrial e acesso no país, o quanto ela mobiliza outros setores, no sentido de compreender a saúde não apenas como um setor, mas como a perspectiva de uma nova possível ordem de organização da sociedade. E aí, eu falo de outros segmentos que precisam ser pensados desse modo. Falo da moradia, falo do trabalho, vamos lembrar que a Constituição deixa muito claro a saúde com uma perspectiva ampla. Saúde não é pura e simplesmente assistência médica, assistência aos insumos, é um conjunto de condições de vida. E me parece muito bem claro que é preciso, até, nós já tivemos histórias no Brasil de como crises de saúde mexem com urbano, mexem com a organização da cidade. Me parece que essa pandemia está nos chamando a mexer com a organização geral da sociedade, para além da compreensão pura e simples do dinamismo da saúde enquanto área econômica, enquanto área de acesso a bens e serviços. Acho que isso requer, combinado, eu volto a falar, com essas lógicas de desenvolvimento excludentes, com a ausência de proteção social mais ampliada, com a ausência de novos mecanismos de organização do trabalho, de proteção dos mais vulneráveis. Me parece que é isso que a gente precisa ter atenção quando tratamos desses temas em conjunto. Senador Requião, se fala muito sobre, tem sido um tema aí na área econômica, a desindustrialização, mas não se achava que essa desindustrialização tinha atingido tão fortemente à capacidade de produzir artigos e soluções para a saúde. É evidente que a desindustrialização do Brasil é antiga, mas me perdoe uma observação. Nós não podemos dizer que o Brasil não consegue fazer um retângulo de pano para pendurar na orelha e ser uma máscara protetora da contaminação, assim também não. Mas vejam vocês, nos anos 80, em 1980, estavam sobre o comando dos militares, mesmo sobre esse comando, o Brasil, industrialmente, produzia mais do que os tigres asiáticos. Lembra, Pedro, quais eram os tigres asiáticos? Tailândia, Malásia, Coreia do Sul e China. Nós tínhamos uma produção industrial superior à deles. Hoje, nós não chegamos a 10% do que eles produzem. E aconteceu isso por quê? Porque nós nos submetemos à guerra fria dos Estados Unidos contra a Rússia e passamos a nos sacrificar e segurar o nosso desenvolvimento em favor dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos. Uma surpresa para vocês. No Senado, fui senador no mandato anterior, fui defenestrado pelo bolsonarismo nesse agora, para o meu horror, mas estou aqui na militância de qualquer forma. Convidei o general Vilas Boas para a comissão de Conselho de Justiça do Senado. O general me entusiasma com a sua presença. Ele diz o seguinte, cita a queda da industrialização do Brasil a partir dos anos 80 e diz o seguinte, o Brasil é grande demais, tem riqueza demais, tem um povo maravilhoso para se submeter a projetos de outros países geopolíticos. Ontem foi a Guerra Fria, dizia ele, hoje é a disputa entre os Estados Unidos e a Rússia do comando do comércio e das fontes de energia no planeta. Nós somos grandes demais para não termos um projeto próprio, nós temos que crescer nesse espaço. E não me lembro se ele ou alguém no plenário recordou o que fez Getúlio Vargas na última guerra, aproveitando os conflitos e fazendo crescer o processo de desenvolvimento industrial do Brasil. Vale do Rio Doce, Engenharia do Exército, reforçando a Petrobras. Então, a coisa é mais ou menos por aí. É essa circunstância geopolítica e macroeconômica internacional que está nos impedindo o crescimento. É claro que o Brasil poderia construir mesmo, nas condições de hoje, respiradores. Mas, vem a burocracia toda, a Anvisa e tudo mais. Agora, o que eu acho importante nisso tudo é que nós crescemos industrialmente na ditadura militar, que era horrível por todos os títulos. E nós fomos à luta nas ruas contra ela. Eu, pessoalmente, me envolvi até o pescoço na oposição à ditadura militar. Mas, hoje, dando uma olhada para trás, eu reconheço que o Geisel, que era um autoritário, era um nacionalista. O Geisel reforçou a Petrobras, reforçou a Vale, ele tinha uma visão nacional. E os nossos dirigentes hoje, esses generais com pijama e sem pijama, me imagino todos eles sem pijama, estão totalmente submetidos aos interesses geopolíticos do capital financeiro internacional, representado pela política externa dos Estados Unidos. Nós estamos sem governo. Mas, essa coronavírus que eles combatem, e não há dúvida que o Estado combate a sua moda o coronavírus. Só que ele combate com a tese da imunização em massa, mesmo que isto signifique uma mortalidade brutal da população mais pobre, da população menos privilegiada do ponto de vista econômico e sanitário, em defesa do quê? Do nacionalismo? Não. Em defesa do capital financeiro, em defesa absoluta do capital financeiro. Eles estão em guerra contra o coronavírus e consideram a morte do povo, do trabalhador, das frações menos privilegiadas da sociedade, efeito colateral da sua guerra. São entreguistas, não têm nenhum sentimento de pátria, não se identificam com a população. Então, eu acredito que o desastre já provocado pelo Guedes, que nos fez cair no primeiro trimestre desse ano, 1,5% no PIB, foi acelerado pelo coronavírus. E nós vamos chegar no fim desse processo de uma forma desamparada do ponto de vista da nacionalidade e da soberania, se não tivermos um projeto claro, efetivo, não temerário, não exagerado demais, de retomada do crescimento e restabelecimento da democracia. E eu acho que nós temos essa oportunidade hoje. Ok, obrigado, senador Requião. Pedro, eu vou colocar aqui, tem bastante gente da Fiocruz assistindo, orgulho de ser Fiocruz, a gente sabe a capilaridade que o sistema tem, mas uma das questões aqui colocada pelas pessoas, que é, tentando resumir, essa incapacidade de conduzir uma política voltada para a saúde de maneira contínua, que não só crie, mas fortaleça as instituições, quer dizer, a gente em tese tem bastante instituições de saúde, mas elas aparentemente estão bastante enfraquecidas, mas num momento, como você mesmo falou, em que uma parte razoável da população e até de parlamentares tem a percepção de que, olha, saúde pública realmente é importante, saúde pública é de onde podem vir soluções, se não for como também o senador Requião colocou, ficar esperando o laboratório privado trazer a solução. Há uma percepção de que a saúde pública do Brasil tem várias estruturas, mas elas, digamos assim, neste momento ocupam o centro do palco, mas por muito tempo não ocuparam o centro do palco do ponto de vista de fomento, de incentivo, de estruturação à pesquisa. Esse conjunto foi se esvaziando, porque lá atrás, até puxando, o senador Requião falou na questão do fim da ditadura, havia uma perspectiva de que a redemocratização seria um flanco fundamental para o desenvolvimento do país e para a soberania do país. No entanto, fomos abrindo estruturas, etc., mas não conseguimos irrigar essa estrutura de forma adequada. Foi isso, Pedro? Veja, eu hoje de manhã participei de uma reunião com CEOs de uma organização que tem no Brasil vinculada à ONU chamada do Pacto Global. E eu quero aqui destacar a preocupação, uma das preocupações que lá surgiram foi, e fruto, obviamente, desse sentimento, especialmente, ao menos, de empresários progressistas e que têm uma visão de desenvolvimento da sociedade de modo mais inclusivo, compreendendo, de fato, as desigualdades, mas compreendendo de modo diferente a questão do papel do Estado. um dos temas que me parece que vão ter que ser revistos nesse processo é o que a gente viu aprovado no governo Temer, que é do teto de gastos em área social e na área de saúde. Essa centralidade e essa mobilização que a sociedade teve para compreender o papel da saúde pública, compreender melhor o papel do SUS, nunca se viu tanto na televisão, na mídia, uma dada valorização de quadros dirigentes do SUS, pesquisadores presentes falando e deixando muito claro qual é o papel da ciência, da pesquisa, do desenvolvimento tecnológico e da atenção pública e do SUS. Então, isso, espero que, de fato, e juntando com a questão democrática, isso é fundamental, nós temos um bordão muito importante, saúde é democracia, democracia é saúde, do ponto de vista da compreensão da integralidade, da atenção, da inclusão, da proteção, da seguridade, do bem-estar e sempre lembrando, saúde e direitos de todos, dever do Estado. Isso não é sinônimo de atenção estatizada, é bom pensar nisso, nós estamos falando de uma possibilidade efetiva do que a gente chama de um modelo virtuoso, de desenvolvimento econômico, de entes privados presentes, mas onde o papel do Estado se sobreponha enquanto formulador de política, enquanto capacidade de financiamento, enquanto capacidade de alocação, enquanto capacidade de, de fato, prover condições de desenvolvimento onde a saúde é compreendida como um bem e algo a ter acesso universal. Então, o que me parece que esse processo da pandemia, ele, repito, ele é fruto, ele já está num ambiente de grande cronificação das nossas lógicas de Estado, de políticas retrógradas, mas, ao mesmo tempo, ele nos permite uma alerta muito importante e que eu acho que há setores da sociedade, tomando por referência uma perspectiva de pacto democrático, de tal modo que o projeto de país, o projeto de nação possa ser compreendido sem ódio, possa ser compreendido com inclusão, possa ser compreendido numa perspectiva ampla, possa ser compreendido sem donos da verdade, de modo, de fato, a mobilizar a sociedade em torno de algo que eu não estou idealizando, seguramente, não estou idealizando, ainda que esse seja sempre uma perspectiva. Nós queremos sempre o bem maior, né? E para nós que militamos no campo da saúde, o bem maior significa vidas salvas, organizações fortes e, no caso, não há dúvida, nós somos Fiocruz, eu sou Fiocruz, esse bordão orgulho de ser Fiocruz é por conta do papel que a gente desempenha, um papel centenário, um papel que vem muito ligado à noção de desenvolvimento do Estado num processo civilizatório, desde Oswaldo Cruz a tantos outros dirigentes que marcaram a lógica do desenvolvimento científico e tecnológico da saúde a uma perspectiva de Estado, a uma perspectiva de sociedade, a uma perspectiva de democracia, a uma perspectiva de bem-estar, né? Eu espero que esse debate, esse debate que a sociedade está hoje vivendo, ele tenha frutos na perspectiva de um projeto democrático, onde a saúde seja compreendida como mais central e possa ser organizadora, inclusive, das lógicas de proteção e das lógicas de desenvolvimento econômico, em algo que eu acredito de adequado relacionamento e de adequado convivência e de adequada sinergia entre o desenvolvimento da indústria, entre o setor privado e, obviamente, comandado por políticas públicas e um papel do Estado diferenciado. Eu comecei falando do teto de gastos e, obviamente, não há como um país se desenvolver no campo da saúde com amarras, com camisa de força em teto de gastos. Por N motivos, esse é apenas um deles que a gente está vivendo agora, mas todo o próprio envelhecimento da sociedade, as questões epidemiológicas, demandam e demandam e demandarão mais gastos em saúde numa perspectiva ampla, não é mais gasto em assistência, é mais gastos numa perspectiva ampla, voltados para o bem-estar e para a qualidade de vida dos cidadãos num processo civilizatório de valorização da vida. Pegando nessa parte dita pelo Pedro da questão do teto de gastos e fazendo, retroagindo um pouco, a gente teve, senador Requião, uma das poucas oportunidades de um aumento de imposto que foi a CPMF na época do doutor Adib Jateni, em que a população não havia, não houve, eu acho, outro precedente, a população apoiou um aumento de imposto específico para a saúde e, ao mesmo tempo, agora, a gente tem esse teto de gastos, quer dizer, a saúde tem um potencial de unir a atenção, a energia e o interesse da população, mas, ao mesmo tempo, a gente não consegue financiar essa saúde, quer dizer, onde que a gente consegue errar tanto, senador Requião? É a visão liberal da economia, o tal novo liberalismo, que, de novo, não tem nada, é o velho liberalismo, mas quem quer ser universal canta a sua aldeia. Eu fui governador do Paraná por três vezes e, como governador, eu me debrucei sobre a questão da saúde e a descentralização do atendimento. eu fiz intervenções em 42 hospitais. Por exemplo, postos de saúde da cidade de Londrina, Norte e Sul, foram transformados em grandes hospitais para atendimento à população. Construí 11 ou 12 grandes hospitais no interior do Paraná todo. Hospital Regional de Ponta Grossa, que levou, inclusive, o nome do meu pai como uma homenagem ao trabalho político que ele fez durante a sua vida. era médico. O hospital de Curitiba dos deficientes, Angelina Caron, eu descentralizei esse processo todo. Mas eu saí do governo e isso tudo foi abandonado. Precisa ter ideia. A ideia deles era privatizar tudo. Eu construí um hospital em Telemacoborba e, quando eu saí do governo, ele estava 95% acabado. Passaram dois governos do Richa, um do Ratinho, e esse hospital está mal acabado ainda, não está em funcionamento pleno como devia até hoje. Eles pensam só no processo de privatização. É esse o problema básico. É uma visão de privatizar tudo, que o Estado é ineficiente, que o Estado não faz nada. E eu não vou aqui dizer para vocês, populística, hipocritamente, que nós não temos problema na administração dos recursos das empresas públicas. praticamente de quase todas elas. Mas nós temos que cuidar disso, não é acabar com as empresas públicas absolutamente estratégicas e necessárias para o desenvolvimento do país. Eu espero que a sociedade, os partidos e os movimentos deixem de lado a ilusão de candidaturas próprias, de candidatos especiais de certos aglomamentos políticos e se encaminhem para um projeto de desenvolvimento do Brasil que leve em consideração o fim do predomínio absoluto do interesse do capital financeiro, investimentos pesados em saúde, educação e infraestrutura, de uma forma simples e unificada, mas fundamentalmente a abertura do processo democrático para que, segundo os conselhos do Guerreiro Ramos, a população possa, através do processo eleitoral, ir construindo a continuidade do processo civilizatório brasileiro. O seu modelo político, o seu modelo econômico, o seu modelo de administração pública. Eu acho que, de qualquer forma, o que nós estamos fazendo aqui agora por iniciativa da Fiocruz é interessante, porque nós estamos debatendo, tentando passar as informações que temos e formando quadros médios para que se regimentem nesse processo de liberação do Brasil do jogo à sua soberania. Isso é fundamental. Tá ok. Obrigado, senador Eiquião. Pedro, a gente está, por incrível que pareça, já se aproximando do final do nosso programa, como... O senador Eiquião não está me ouvindo muito bem. Eu vou falar um pouquinho mais alto aqui. Eu falo num tom baixo mesmo, senador. Acho que a culpa é minha mesmo. E nós estamos já se aproximando do final do programa, temos dez minutos, queria um tempo de considerações finais. Pedro, por outro lado, você acredita, também vou repassar essa questão para o senador Eiquião, se o Congresso tem trabalhado de maneira relativamente independente ao governo em algumas circunstâncias, tem criado uma pauta própria, algo um pouco diferente dos últimos anos da política no Brasil. Será que seria também esta uma oportunidade, uma janela para construir uma ampla frente parlamentar, uma ampla rede de apoio a medidas na área de saúde que possam deixar algum legado, possa construir alguma coisa nova e melhor para o ambiente de saúde no Brasil, Pedro? Seguramente tem sido percebido, tem se percebido uma ação importante diferenciada do Congresso nesse momento. Os aportes e a preocupação com recursos para a saúde neste momento, especificamente para a pandemia, eles têm sido muito marcadamente por iniciativas do Congresso. Eu acredito, conforme, e conforme compreensão que a sociedade tem tido, isso ainda é que precisa ser mais difundido esse debate da importância da saúde, eu acredito que a gente tem uma situação propícia a rever lógicas de alocação. Por outro lado, vai ser preciso a gente ficar muito atento a algumas coisas, porque uma política contra-liberal, como está ocorrendo agora em decorrência da pandemia, ela pode, ao contrário, se voltar depois por uma lógica extremamente restritiva, na medida de recuperar, tentar recuperar a lógica dos déficits. Então, isso é um ponto de atenção do ponto de vista político e do ponto de vista econômico. Nós sabemos de, num ambiente de baixo crescimento, o crescimento negativo, claríssimo, o crescimento negativo, e não pequeno, negativo, com um déficit grande, numa lógica, numa lógica, digamos, monetarista, é possível que o efeito seja muito ruim depois, na perspectiva de recuperação com os seus, com alguns princípios, outros com os quais eu não comungo muito, não comungo, nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, pode ser, de fato, um momento propício para a revisão de alguns elementos. Essa questão do teto de gastos em saúde, não há como não ser revisto. Não há como ser revisto. Eu acho que outro papel importante, eu quero finalizar por aí, pode desempenhar a saúde nos meses que vem à frente. Não apenas meses, talvez mês, anos. Nós sabemos que não teremos vacina em pouco prazo. Uma coisa é descobrir a vacina, outra coisa é produzir a vacina, outra coisa é vacinar. Nesse processo, eu não sou muito otimista pra algo inferior a dois anos, um ano e tanto, ou coisa assim. Então, nós vamos ter que ter um papel do sistema de saúde muito forte nesse período, o que significa uma lógica de vigilância, de atuação da nossa atenção básica, de atuação dos nossos laboratórios de controle de doenças, laboratórios públicos, do papel da Fiocruz, do papel de órgãos outros, como o Instituto Butantan, como Adolfo Lutz, como os centros de referência, de tal modo a cumprir um papel muito novo, muito, e precisa ser renovado e fortalecido no que a gente chama de uma vigilância de precisão para os meses e anos à frente, capaz de não apenas controlar a saída ou a retomada, e será uma retomada não teremos normal, é preciso compreender isso, não voltaremos no normal, e o papel da vigilância e o papel do SUS nos meses e anos à frente deverá ser muito fortalecido, e essa compreensão vai ser preciso que a sociedade tenha, os parlamentares tenham, do ponto de vista da alocação de recursos. Esperamos que isso tudo seja ambiente propício para que a gente reveja políticas de saúde, financiamento da saúde, papel do Estado, como eu já falei várias vezes, e papel de organizações diferenciadas como a Fiocruz, do ponto de vista do seu fortalecimento. É indiscutível, por exemplo, o papel que a Fiocruz está prestando nesse momento. É ela que fornece kits, é ela que será a principal, o principal ambiente de testagem, é ela que tem capacidade de pesquisa para acompanhar o processo de evolução desse vírus a partir dos seus laboratórios, mas não apenas, mas seguramente a partir do relacionamento com tantas universidades no Brasil e em conexões globais, com grandes empresas, com grandes centros de pesquisa. Então, é isso, eu acho que a gente tem aí, e vou finalizar, uma perspectiva de oportunidade, sim, mas ao mesmo tempo com muita tensão, porque o ambiente político é um ambiente que pode complicar bastante esse processo. Como disse, como foi dito pelo Pedro, e está sendo observado pela sociedade, o Congresso tem agido em vários momentos em reação à questão do coronavírus com pauta própria. Acha, senador Roberto Requião, que dá para se aproveitar essa janela para colocar mais algumas coisas de saúde, tirar algo que seja um legado e não só uma reação do momento? Eu sou extraordinariamente pessimista em relação ao Congresso Nacional. O Congresso Nacional foi fruto do descrédito absoluto da política promovido pela Globo, dos políticos, são todos corruptos, são todos bandidos, nós somos vítimas dos fake news e tudo mais. Mas eu sou relativamente otimista em relação à flexibilização dos gastos em saúde pública. Porque é uma questão absolutamente suprapartidária. Eu acho que um projeto bem feito, bem encaminhado a partir da sociedade civil mobilizaria de forma muito ampla o Congresso Nacional. Eu não tenho muita dúvida disso. Mas não tenho nenhuma expectativa com esse bando de inexperientes no Congresso Nacional. Como dizia o Obama uma vez, se você for voar num Boeing 737, você quer numa tempestade que o piloto seja um aprendiz ou você quer um piloto experimentado que já tenha enfrentado esse problema quatro, cinco, dez vezes? Eu acho que nós precisamos resgatar a inteligência na administração pública. Fui governador do Paraná três vezes. Quando eu assumi o governo do Paraná, Pedro, quando eu assumi, Paulo, eu não tinha nenhum problema em executar um projeto em parceria com os chineses, porque eu tinha quadros para me ajudarem do ponto de vista da estruturação do projeto e ele podia ser vertido imediatamente escrita e biogramática da China. Nós tínhamos quadros maravilhosos na estrutura da República, na estrutura dos Estados, na estrutura dos grandes municípios do Brasil. Mas essa história da participação política, da agregação de líderes comunitários, isso e aquilo, de cabos eleitorais de agregados, foi destruindo essa capacidade de intervenção, inclusive das empresas públicas. foi perdendo a qualidade, nós temos que recuperar isso, mas mantenho de forma clara o meu otimismo em relação à possibilidade do Congresso Nacional rever os limites da PEC do fim do mundo em relação a gastos com a saúde pública. Ok, muito obrigado. E agora vou passar para o encerramento do nosso evento de hoje. Já estamos completando uma hora de evento quando tem qualidade, quando o tema é interessante, quando as pessoas sabem formular, passa muito rápido. Paulo Garrido, para fazer o nosso encerramento em nome da ASFOC. Agradecer um debate muito especial a participação do Pedro Barbosa e do senador Requião. Na verdade, é uma aula de formação e que reforça, demonstra caminhos que não existe desenvolvimento sem bem-estar da população, não existe país soberano sem mercado interno forte, não existe mercado interno forte com um povo sem poder de compra, desempregado e jogado na informalidade. Informalidade. A economia deve servir à vida e não ao contrário. Não existe potência mundial sem o Estado forte por trás. Estado e mercado não devem ser polos opostos. A ideia de Estado mínimo esconde a necessidade de um Estado soberano a serviço da sua população, com sustentabilidade e justiça social. Precisamos de democracia, prosperidade e paz. Sem ciência, tecnologia e política industrial articulada a políticas sociais, não sairemos dessa crise. Os gerentistas não geram empregos, não inovam e não contribuem para a conquista de condições dignas para todos. Sugam nossos recursos, ampliam a dependência. Precisamos rever nossos caminhos e construir um país soberano e inclusivo. Nós, lá na SHOC, no sindicato, lutamos por um Estado para todos, por uma economia para servir a vida, não a degradação da dignidade humana e do meio ambiente, dignidade para todos, toda a vida importa. O país não pode abandonar os seus filhos. Democracia, prosperidade e paz. Somos linha de frente, somos a SHOP, somos a Fiocruz, somos o SUS. E, com esse debate, mais uma programação muito importante, quero também convidar a todos para a semana que vem, dia 9 de junho, nesse mesmo horário, teremos um debate com o pesquisador da Fiocruz Ceará, Odorico Monteiro, com a participação também do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, do CONASCENSE, Conselho de Secretários Municipais de Saúde, e será uma atividade da agenda do dia 9 de junho, construída pela SBPC, Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, pelo Centro de Estudos Brasileiro de Saúde, SEBS, pelo Conselho Nacional de Saúde e outras, dezenas de entidades nacionais, dentre elas, a SHOP, uma marcha virtual em defesa da vida. E esse debate, da semana que vem, a nossa programação com o Odorico Monteiro, CONAS e CONASCENSE, ela faz parte da marcha, das atividades da marcha virtual em defesa da vida. Então, quero agradecer, parabenizar, convidar a todos, agradecer todas as participações, muito obrigado, a SHOP que é atuante na luta sempre. Muito legal, foi bem bacana, a gente teve bastante comentário, bastantes participações, né? Essa ideia, internet não é TV, e o bom da internet é as participações, ou com perguntas, ou com registros de presença, ou com colocações, ou saudações, a ideia é essa. Senador Requião, queria falar mais alguma coisa? Somos 70%, e somos todos, pelo SUS, pela FIUCRUS e pela saúde. Vamos trabalhar no Congresso Nacional, e mesmo nesse quadro terrível, acho que nós podemos melhorar as coisas. Um abraço, e obrigado pelo espaço que nos deram e pelo bom debate que tivemos. Muito bom, obrigado, Pedro. Um abraço, obrigado por tudo. Prazer em estar aqui. Obrigado, Paulo Garrido, e até semana que vem, às 12 horas, mais um painel Asfoca, um debate com especialistas e personalidades em busca de formação no setor, formação política, e debater o interesse público e as políticas de Estado. Até lá.